Fala galera tá começando aqui mais um vídeo do canal tô aqui com o meu irmão e a gente está indo pra porque Saman solta a pipa agora mano ele pegou o parece vai pra sei lá pra lástica tirou da árvore mas tava na linha do cara ainda ou ele tirou assim salenta em ser alta aí né xilento estancou pegou ainda caraca fica daí me laço com essa daí pô sem tu voar tu 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 enrola e puxa ele vai afundar na martela nossa só encostou velho martelão martelão mas tu voltou pra cá na direção da linha dele pô dela é pequenininha mano vai descer ó vai descer hein pegou não pô cortou carai pra sei que não tinha pego não mano eu vi olha o cara subindo aqui ó puxa aí já vem no martelo mano olha aí não tá nem vira tua mano para não 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 ele parou mano tu viu vou te falar que eu parei na hora que chegou aí galera só uma pretinha ali ó tá dando linha agora não sei o que meu irmão vai fazer meu irmão tá querendo cruzar a cara lá de cima ó virgina querendo pegar ele parece que ele vai na preta em a preta suspender a gente olha aí galera preta ali por baixo querendo suspender meu irmão meu irmão aqui em cima vindo pra cá já ó meu irmão só esperando ele vindo pra dar o golpe ele vai pegar ele vai pegar hein joa ele vai pegar tu tem que puxar a marca pra ficar na mesma distância que ele aí galera ó o moleque aqui tentou suspender esse capa dele e perdeu a pressão meu irmão te esperando no momento certo aqui pra pegar ó ele não tá nem vendo ó tá querendo vir por baixo braço pra cima joa aí tem a verde lá em cima ainda querendo pegar ele mano o negócio aqui tá pesado ó o cara vai querer jogar por cima de tu joa vem se ele pegar teu scot júnior só vai daninha só vai daninha ele vai querer pegar teu scot tá lá atrás ó tá ali ó vem vem pra cá pra tu vê ela por a preta foi a preta foi a preta cara eu vi a verde tava querendo te pegar e a preta veio por comando a preta aproveitou a mulher ainda falou abri a raviola nossa tirou onda tirou onda vai que eu vou deixar você pegar já não é melhor deixar não não é melhor parar não cara nem dá pra parar também olha a rosinha aí vindo ó dá uma abraçada a gente ó se a rosinha pegar vindo nossa olha aquele lixo ó voa 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 vai 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 afundar ó Aí se pega Jó, soltou e entra igual eu Eu entrei no meio dos três Cortei duas ainda Foda que eu não tá dibicando direito Se parar de dibicar Já era Agora vai pegar Vai mano Passa por cima de todo mundo e desce Para não, a vez já tá aqui A vez já tá abraçando Porra a treta A treta, olha lá O macete ia ficar dando rancão Na hora que o cara foi entrar Não tem o que fazer O maluco vindo por baixo Só contar Antes de perder meu irmão Vamos ver, vamos ver Ué O cara largou também O cara é burro não Vai cair na rua, cara Joga essa porra ali Estancou A rosa da lá Tá lá embaixo, tá vendo? Estou Olha a rosa Olha a rosa Olha a rosa Tá foda Com o dedo moído ainda Eu tô com mais medo de cortar o meu dedo Se voar não tem nem problema Cortar o dedo é só Olha aquela amarela ali Olha a rosa Olha ali Olha ali Olha ali Tá rascando a minha no pia Olha 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 Cuidado, cuidado com a linha Foi Foi embora Foi, segui na mesela ainda Vai embora Na hora que eu ia entrar Mas ela tentou desbicar pra acertar Mas ainda nem tem Fica muito pesada, cara Colocar o vidro Não está Dessa Dessa a linha é fácil Vai cortar o meu dedo Olha Olha Lotado de linha, galera Olha isso Vai lá, gente Domingo passado foi meu dia Hoje é o teu Vai lá na outra Vai na outra Vai garoto Que isso Olha o strike Fui indo assim A dona dava a fila pro lado errado Pô, voa, Jean Só que eu não estava nem vendo Vai, galera Jean voa com o peão Agora Deixa o dano desse ano, Jora Como assim, Viá Não entendi O maluco só deu um puxão Não, ele puxou pra cá ainda Vé, com a minha linha indo Como que ele cortou? Sei lá Acontece, mano Só deu o passado Só foi aquela Faleu, pânico Faleu, pânico, Vi Passou A flor A flor A flor Ué, senti nada Senti nada A gente parou É o famoso míssil Ah, ele tá cheio de pipa ali, mano Vai lá, Jean Tu desceu na hora que costou Tu largou Não, não larguei Largou que tu fez Pra revirar Não Tá com ódio mesmo Cheio de pressão Aí, aí Vindo aí, Júnior Aí por baixo Vai chegar pra trás Pra gente pegar na minha mão Ele vai pegar Vai pegar, hein, Jean Enrola Acerta pra lá, Jean Pro outro lado, pro outro lado, Júnior Pro outro lado, Júnior Vai que a indiciante não voa A gente voa também, ó Olha lá, subiu, ó A dele Olha lá a tua, Júnior Já parou? Parou, ó lá Ih, caralho, gente Achei de ódio Já voou, já junto Não, ele tava com a canoa Não tava, não Não, lá embaixo, lá Era pra pagar, hein É que ele lá atrás Ó, o cara que vem assim Eu tentei de evitar, mano Esses martelos são foda, cara É mesmo Toca assim mesmo, cara Aí, o cara tá vindo aí, ó Joga por cima E afunda Na hora que encostar na linha dele Tu larga Dá um martelão, Júnior Cadê o durex? Nossa Apareci, ó Deve soltar a parra Caralho, que merda Júnior Tô ficando a doida Rascou, mano Caralho Caralho, velho Foi em boara Foi em boara Olha lá Viu como eu cortei ele? Pô, mas... Ele ficou parado Deixe direto Que pipa é essa, Júnior? Vareta na rua Quanto centímetros Essa vareta reta? Eu tentei essa minha Peguei a forma do biquinho Virei ao contrário Não, do biquinho não Foi da... Que peça? Da vareta reta normal Só que eu virei ao contrário É, o bico ficou menor Ela era pra ter a parte de baixo Menor Aí o carro ficou muito melhor A pipa era pra ser menor A antena era pra ser mais alta Era pro seu contrário Nossa, a faca ficou bem melhor Do que a vareta reta A pipa ele veio Tô pensando até Aquela outra vareta reta Que eu tenho menor Fazia a mesma coisa Vai, vai ficar Ajeitozou, né? Vai ficar até melhor Fica menorzinho Até a transparente dele É o meu é que vai Tá com a marinha Vai transparente de amarelo Vai garoto Foi embora, olha lá É o Jean do dedo cortante Esse moleque Cepa o dedo Era pra tá um mês parado Que essa parada Porra, o cara tá cortando Mais pipa que eu e tu junto Ele ia tentar acertar, já Não dá nem tempo A transparente dele também Pô, tô nem... Ah, tá, via Transparente Tá ali na parte de baixo Olha lá E vai, vai que vai, mané Hoje eu não consegui Fazer esse macete Perfeito não, véi Pô, fiz um monte hoje Hoje eu passei perrengue Ah, eu perdi as pontes Quando eu cortei, véi Já Olha lá, outra lá Vai embora daqui Quanto não acabar Com essas pipas tudo É, só tem essa também? Não acabou as pipas, porra? E das 15 que tinha, acabou? Não, o cara tá parando Bota o gol, bota Só afundar, mano Imagina o chicotilha, ó Olha lá Olha lá, o chicote, já era Já o chicote ali Quando não tem, acontece isso Pois é